Oi pessoal, boa madrugada pra vocês, tô gravando esse vídeo em tempo real Acho que agora deve ser umas 3 horas da manhã da madrugada, né? E Luana acordou 2 horas da manhã, mas ela não dorme bem durante a noite Ela tava bem ontem, vou contar pra vocês o que foi que aconteceu, né? E Luana saiu e aí como sempre ela não queria voltar pra casa E aí quando ela voltou pra casa, ela acabou tendo uma crise muito grande Ela tá meio rouca, vocês tão ouvindo? Mas ela tá bem melhor Ó, sorrisinho, meu Deus do céu Ó, e Luana teve uma crise muito forte E Luana nunca teve uma crise dessa, minha gente A manhã chorou, eu fiquei desesperada E na hora eu tive uma atitude que tipo assim Hoje, agora, eu me arrependo Por quê? Luana queria sair, né? Voltar pra o lugar onde ela tava, que ela tava gostando Aí a manhã falou assim, né? Eu vou sair com ela, Cleide Aí eu entendi que seria uma birra Aí eu disse, não mãe, não vai sair com ela Porque toda vez que tu fica fazendo o gosto de Luana E aí ela tá ficando mal acostumada, né? Ela tá ficando mal acostumada Ela tá querendo fazer o que quer Porque ela sabe que ela vai conseguir E ela apontava pra porta Ela batia na porta como se ela quisesse sair de volta pra fora Né? Pro lado de fora E aí, mãe ia saindo com ela Eu disse que não Aí nisso, quando a manhã sentou no sofá A Cris piorou muito mais Eloana se tremia, minha gente De um jeito que eu tive medo de dar outras coisas nela, né? Além do choro Queria vomitar Gritou, gritou, gritou bastante Se bateu Ela puxava o rosto dela assim, ó Pra rasgar o olho E eu tentava segurar as mãozinhas dela, né? Puxava as bochechas Puxava o cabelo Agredia eu Agredia a manhinha E isso foi mais de meia hora com ela gritando De tanto ela gritar e chorar É... Eu acho que prejudicou Mãe... Tá procurando o que aí em cima? Um lápis pra ela brincar Ó, eu já tava procurando alguma coisa pra Eloane bagunçar agora de madrugada Eu acho que o que foi que aconteceu Prejudicou a garganta de Eloane, né? De tanto ela gritar Quando a gente fala muito A gente grita muito A gente força, né? A garganta Fora isso Aqui em Pernambuco Não sei se tá em todo o Brasil Mas aqui em Pernambuco Principalmente no interior Tá tendo uma virose muito Brava, sabe? Aquela virose bem ruim mesmo Que dá diarreia e dá vômito E aí a Eloane tá com a vacina Da gripe pra tomar E vai ter um dia Um dia D, né? Que é um sábado Dia 13 Aqui Que ela tava certa pra tomar vacina No final de semana Hoje já é sexta-feira Então no caso é amanhã Como já é 3 horas da manhã Eu vou considerar que já seja sexta-feira, né? Que já é sexta-feira Porque passou de meia-noite Então Se a Eloane tiver desse jeito Eu não vou levar ela pra tomar A vacina da gripe, né? Porque ela tá meio Entupida E tossindo E meio que engasgada Mas o que fez ela acordar agora Na madrugada Foi a falta de ar, minha gente Meu marido disse Será que isso pode ser adenoide? Aoscleide A Eloane acordou muito engasgada Sem respirar direito Chorando E Eu fiquei desesperada Meu marido ficou desesperado Porque hoje ele tá em casa E manhã também Então quando eu já ia arrumar as coisas Pra gente ir Pro hospital Agora, né? Eu já disse Eu vou ligar pro carro Ver se o carro tá disponível O carro é tipo O carro da prefeitura É como se fosse uma ambulância Aqui no sítio, né? Porque Eu moro no sítio, minha gente É 40 quilômetros Tá afastado da cidade Então se eu ligar pro SAMU O SAMU só vem em casa Muito grave Muito grave, sabe? E não tem uma ambulância aqui Que fica disponível Tem um carro Que é da prefeitura Que aí se ele tiver disponível Ele leva, né? Um carro normal Como se fosse carro de passeio, né? Eu precisei ligar pro carro Então eu vou ligar pro rapaz do carro Motorista Se ele tiver disponível Se ele tiver disponível pra ele vir Quando eu ia arrumando as coisas A Luana vomitou E ela vomitou o mingau dela Junto com uma barba grossa, sabe? Só que ela tava meio cansadinha Que aquele barulho, sabe? Como se tivesse engasgada E com aquele barulho de catarro preso Ainda tá um pouquinho Tô esperando o dia amanhecer Acredito eu que ela não vai dormir novamente Nunca mais a gente tinha feito cerão por aqui Vocês sabem, né? Graças a Deus Nunca mais a gente tinha feito cerão Nunca mais eu gravei pra vocês A rotina da noite Porque tá sendo mais tranquila ultimamente, né? Ela se mexe Ela se acorda Mas assim, em seguida Ela já volta a dormir Não é o cerão feito antigamente Mas eu vou esperar o dia amanhecer Vou ver se tem médico do postinho Vou levar ela na médica do postinho Ou no médico Não sei quem vai estar de plantão hoje por aqui E aí, se caso for necessário A gente vai pra o hospital E eu venho atualizar vocês, né? Só tô dividindo com vocês Como que tá sendo nossa madrugada aqui Nossa madrugada tá sendo Com a Luana acordada E doentinha, né? Ela tava gritando Segurando a barriguinha Chorando E aí eu fiquei me preocupada Por conta disso, né? Porque ela fazia Ai, ai Gemendo como se tivesse com a dor Mas depois, né? Que ela vomitou Ela melhorou um pouco Eu acredito que ela tava engasgada Com a própria baba, né? Aquela baba grossa Fica aqui, ó E ela tava fazendo força pra respirar Porque ela tava engasgada E eu não sabia o que eu fazia Pra poder ela Ela colocar pra fora, né? Ela comeu alguma coisa Não comeu pra ela tá engasgada Mas era a própria saliva dela Junto com o leite, né? Que causou tudo isso Mas depois que ela vomitou Ela melhorou um pouquinho Sim, a gente deu a nebulização Só com soro Ela chorando Mas ela tomou um pouquinho Eu tinha colocado a bombinha Mãe tinha colocado a bombinha, aliás Mas não tinha resolvido muita coisa, não Aí, mãe, eu já limpou o chão aqui Meu marido já segurou ela Enquanto eu só segurava ela Eu tentei dar a inalação Nebulização, né? Ela não deixou muito tempo, não Ficou chorando, né? E a gente não quis aperrear ela Pra ela não acarretar uma outra crise E ser pior, né? Então, meu marido foi deitar Porque daqui a pouquinho ele já sai Umas quatro horas da manhã Ele já sai pra trabalhar Aí já é umas três e pouquinho Aí eu tô aqui na sala com a manhinha E ela, a manhinha tá aqui pintando Ela tá pintando e a manhinha tá aqui com ela Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E amanhã se der, né? Eu venho atualizar vocês Amanhã não, daqui a pouco Mais tarde, né? É, eu venho atualizar vocês, né? Sobre eu ir no postinho com ela Se precisou ir no hospital Eu venho atualizar vocês, tá? Nunca mais a Heloana tinha ficado doente Ela tá tomando o ômega 3, né? Comendo aqueles peixinhos de ômega 3 Acredito eu que isso ajudou muito Pra Heloana, a imunidade da Heloana subir Nunca mais a Heloana tinha pego virose Gripe, nada, minha gente Eu tava até admirada Eu disse, meu Deus do céu Tá todas as crianças daqui do sítio Tá? A maioria tá doente, minha gente É, onde eu chego Aí a mãe diz Ó, meu filho tá com febre Meu filho tá com diarreia Meu filho tá doente Tá com gripe A Heloana, não Eu tava até admirada Eu disse, mãe Eu nunca mais a Heloana adoecer A mãe deve ter a ver com esse peixinho, né? Que ela tá tomando Deve subir a imunidade dela E também tomando chustagem, né? Aí é forte, né? Tem vitaminas Aí eu disse, ó Graças a Deus, né? Que ela nunca mais adoeceu Mas aí veio de uma vez Ela foi dormir boa Foi dormir bem Apesar dela não ter passado o dia bem Depois dessa crise Ela passou o dia chatinha Qualquer coisa que a gente falava Não, ela já chorava Já era um desespero Aí ela passou o dia chatinha Mas assim, eu não esperava Que ela fosse acordar agora de madrugada Então eu acordei com ela Sem ar E manhã me chamando Então eu acordei muito assustada Já pulei da cama Louca Já tive ansiedade Já tava com vontade de vomitar Mas agora ela tá mais calma Graças a Deus Não tá mais com tanta Dificuldade pra respirar Acredito eu Como eu falei pra vocês Era a baba Depois que ela vomitou Ela melhorou, né? E a gente tá por aqui, né? Graças a Deus Ela já tá melhorzinha E eu venho atualizar vocês depois, tá? Olha onde ela tá ali Ai mamãe Tá pintando mais, babou, é? Diga oi, tia Diga oi, tia Oh, meu Deus Eu tô rouca, tia Ela tá rouca, pessoal Ela chorou muito na crise Ela chorou muito na crise Gritou muito aí Ela ficou rouca Diga Oi, tia Doi, tia Oh, meu Deus Cadê? O vermelho O lápis vermelho Olha o carrinho Vem pintar Tchau, minha gente Depois eu volto com vocês Vamos, vem pintar o carrinho Tchau Tchau